Uma luz azul me guia Ipanema, Irassema, Itamaracá Pouco seguro São Vicente Braços abertos sempre a esperar Hoje em cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descubri noites e sete mares Na verdade eu quero Uma luz azul me guia Com a firmeza e os lampejos do farol E os recifes lá de cima Me avisam dos perigos de chegar Sangar no Jeito Ipanema Irassema, Itamaracá Pouco seguro São Vicente Braços abertos sempre a esperar Hoje em cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descubri noites e sete mares Navegar eu quero Navegar eu quero Uma lua me ilumina Uma clareza e o brilho do cristal Transando as cores dessa vida Vou colorindo a alegria de chegar Uma viagem por Batuba Com marinha e o marinha Com marinha em guarda Marinha perigua Saia vermelha e dia bela Braços abertos sempre a esperar Pois bem cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descubri noites e sete mares Na verdade eu quero Na verdade eu quero Na verdade eu quero Na verdade eu quero